Bora fazer um bombom aberto de maracujá com ganache de chocolate. Em fogo desligado, comece colocando leite condensado, creme de leite e a farinha de trigo. Ligue o fogo e acrescente chocolate branco, manteiga e o nosso suco de maracujá Belasquia. Misture até engrossar. Coloque numa travessa e leve para gelar por uma hora. Enquanto a base de maracujá gela, coloque creme de leite na panela e aqueça. Finalize com chocolate ao leite e a ganache já está pronta. Sirva a ganache por cima e finalize com raspos de chocolate branco.